15 de março, dia do consumidor. E a data vai muito além das promoções oferecidas pelo comércio. Ela marca também a luta pelos direitos. Hoje é comemorado o dia do consumidor. Logistas aproveitam a data para impulsionar as suas vendas. Durante a semana é comum que o comércio busque atrair a atenção dos consumidores com preços competitivos e oportunidades de compra vantajosas. A celebração foi criada em 1962 nos Estados Unidos para reconhecer o direito das pessoas enquanto clientes, como também para exigir produtos e serviços de qualidade. Logo, a data foi acolhida no mundo todo. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor é o responsável por mediar as relações de consumo. É o código que protege o hipossuficiente da relação. O consumidor é o hipossuficiente da relação consumerista. Uma das grandes vantagens desse código é a sua linguagem. Ele é um código de uma linguagem mais abrangente e mais popular, eu diria assim, mais democrática. E algo que é extremamente importante é que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e interesse social. Então, é uma norma cogente, não pode ser afastada a sua apreciação. Então, eu diria que esse é um dos grandes trunfos do Código de Defesa do Consumidor. Para Bem Mendes, os órgãos de defesa do consumidor e a própria sociedade possuem um papel fundamental na fiscalização e no cumprimento das leis. O PROCON ou os PROCONs são muito importantes. Claro que eles têm o seu problema. E eu diria que o principal problema dos PROCONs é porque a maioria deles são vinculados ao poder executivo. Então, acaba que o poder político interfere muito na atuação desses PROCONs. Mas são órgãos, são instrumentos muito importantes na luta pelo direito do consumidor. Bem Mendes é uma dessas pessoas que decidiu, por conta própria, ajudar clientes que enfrentam algum problema na relação de consumo em Minas Gerais. Atualmente, com mais de um milhão de inscritos no YouTube, ele faz a mediação procurando encontrar uma solução benéfica para todas as partes. O trabalho começou há cerca de cinco anos. Eu fazia jornalismo regional e um consumidor entrou em contato. E o caso dele envolvia uma agência, na verdade não era uma agência, era uma clínica odontológica. Ele tinha feito um contrato, celebrado um contrato, se sentiu lesado e fomos fazer a reportagem com ele. Depois disso, devido à repercussão, outros casos foram aparecendo até que a ronda do consumidor se tornou o que é hoje. Mas as campeãs de demanda são clínicas odontológicas, autoescolas, bastante variado, agências de veículos. A defesa do consumidor passa por todas as esferas, todos os setores da economia. Segundo Bem Mendes, o Código de Defesa do Consumidor é um avanço, mas precisa ser atualizado para comportar as novas relações de consumo que vieram com o comércio online. Ele é um código muito bom, mas ele é de 1990, como eu disse. A revolução tecnológica não tinha iniciado ainda. Então hoje nós temos as relações virtuais, as compras online. Então eu acho que o código precisa de ter uma atualização neste sentido. Sancionado há 33 anos, o Código de Defesa do Consumidor é fruto da redemocratização do Brasil e da criação da Constituição de 1988. E para realizar uma compra mais segura, verifique e desconfie sempre de preços extremamente baixos e procure por lojas online confiáveis e sites seguros. Observe-se na transação online, de uma página para outra, normalmente da transferência da compra para o pagamento, o nome da empresa se manteve e o mais importante, guarde sempre a sua nota fiscal. E ainda falando sobre o dia do consumidor, um dado positivo.